Enquanto o Sr. Ouro luta para chegar em Tom Codd, no porto... Não dá pra dar uma martelada nessa droga pra ver se funciona? Chris Kelly continua do mesmo jeito de sempre. Ah, esse tipo de problema me deixa muito nervoso, cara. Funciona, porcaria! Gritando com os equipamentos. A gente resolveu os problemas elétricos, não tá aparecendo mais nenhum alerta. Mas agora deu um problema hidráulico. E sem o sistema hidráulico, a escavadeira não funciona. E por algum motivo, o sistema hidráulico inteiro tá sem pressão de óleo. A nação Reaper virou a nação dos reparos. Porque a gente passa mais tempo quebrado do que minerando ouro. Na última operação, a gente conseguiu trabalhar. Mas foi no modo lento, bem devagar. Tá demorando o dobro pra encher uma caçamba. Isso é ridículo! Eu tô com o saco cheio dessa escavadeira. Mas não é bom trabalhar com a máquina desse jeito. Eu descobri isso agora. A gente precisa pagar uma dívida de 125 mil dólares no fim do verão. E eu só tenho um quilo de ouro nas mãos. Então, a Draga Mistros precisa voltar a minerar a todo vapor imediatamente. Viu só? Essa máquina de merda tá impedindo a gente de ganhar mais dinheiro. Eu tô nervoso. Eu tô muito nervoso. Mas eu também não posso fazer nada. E isso me deixa mais nervoso ainda. Eu já vi esses solenoides darem problema antes. E essa bobina do solenoide tá detonada. Essa bobina manda energia pro pistão. Será que dá pra tirar o solenoide das esteiras e usar no lugar desse solenoide detonado e não usar mais as esteiras da máquina? É uma boa ideia. O lado bom de ter tantos problemas com a mesma máquina é que a gente vira um especialista em consertar as coisas. A escavadeira possui um monte de solenoides que fazem coisas diferentes. O solenoide que movimenta as esteiras tá bom. Mas eu não preciso das esteiras. A escavadeira não sai do lugar. Então, se colocar esse solenoide no sistema hidráulico da máquina, o braço da escavadeira vai funcionar de novo. E há todo vapor. Aos poucos, a gente tá substituindo todos os componentes da máquina. A última coisa que falta é esse solenoide. Mas com a minha ideia, eu acho que vai pegar de primeira. E os hidráulicos vão funcionar. Não vai funcionar tudo, mas isso não importa. A gente só precisa de alguns componentes hidráulicos funcionando direito. O braço, a cabine, a caçamba do braço. É só isso que eu preciso. As esteiras que se danem. Não servem pra nada. Se o sistema hidráulico funcionar, nós vamos minerar hoje. É agora. É hora da verdade. Eu tô confiante de que essa ideia vai dar certo. Não dê ouvidos a essas pessoas atrás de mim. Isso vai dar certo. Pronto? Vai. Liga, pelo amor de Deus. Vamos de novo? Tenta mais uma vez. Está funcionando. O que eu falei pra vocês? Agora a gente vai ganhar dinheiro. Vamos, minerar. É isso aí. Pode crer. Não pode desistir. Eu sabia. Ninguém botava fé em mim, mas eu tô mostrando pra todo mundo que não é assim. Eu não desisto nunca. É. Vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. O sistema hidráulico da escavadeira tá funcionando. A gente vai começar a dragar o ouro daqui a menos de uma hora. E eu vou chamar as tropas e contar que tá tudo pronto. Ninguém aqui achava que a minha operação ia dar certo. Ninguém botava a menor fé em mim. Mas eles que se danem. Eu não preciso de ninguém. Eu sabia que ia dar certo. Porque eu sou teimoso pra c******. Eu não desisto de nada na vida. Porto de Nol. O dia tá bonito. Tá frio. Mas ainda não tem gelo na água. Isso é sempre um bom sinal. Depois de uma temporada cheia de contratempos... Solta o cabo e vamos embora. Vernon Erickson está desesperado para minerar um pouco de ouro antes que o verão chegue ao fim. Nós vamos trabalhar hoje. Não dá pra minerar parado no porto. Se a draga não sair do lugar, ela não produz ouro. Nós vamos até o ver. Vocês dragam numa direção até não ter mais ouro no solo. E depois voltam. E dragam na outra direção até acabar o ouro. Vamos sair e começar a operação. E depois? Vamos lá.